Estamos no Jardim Canedo 1, aqui na cidade de Senador Canedo. Aqui é a rua Noel Rosa, mas todas as ruas aqui do bairro estão desta forma. Olha só o tamanho dos buracos. É água suja correndo na rua, a gente tem que sair pulando. Peraí, pulando os buracos porque realmente aqui não tem como você desviar dos buracos não. Você tem que escolher por cima de quais passar. Para quem vem de carro, é um perigo estourar a suspensão do carro. Para quem vem de moto, então, o perigo é cair. Olha só, vamos mostrar o carro passando para vocês terem uma noção do problema. O carro tem que diminuir a velocidade, vai devagarzinho, desvia, vai passar. Aí, o pessoal reclama mesmo, não tem jeito. E a gente vê aqui, vou pedir para o Sidney Almeida chegar próximo. Olha aqui, a quantidade de água que junta. Já tem muitos dias que não chove. Sabe por que junta essa quantidade de água? Porque aqui também não tem esgoto. Olha só, asfalto de péssima qualidade, só buraqueira, falta esgoto, lixo para todo lado que o pessoal demora a recolher. Olha só, chega a fazer pilha e aí fica difícil, né? Os moradores reclamam. E os moradores nos chamaram, chamaram a reportagem da Record TV Goiás e nós viemos aqui conferir. Conferindo e vendo o problema todo. O bairro tem mais de 20 anos, a turma toda que o pessoal mora há muito tempo. Dona Ana, quando a senhora comprou aqui, mais de 20 anos atrás, era para ser assim? Qual que era a promessa do bairro? A promessa é que seria com rede de esgoto. Rede de esgoto, energia elétrica, né? Tudo certinho. A energia tem, e o esgoto, cadê? O esgoto nunca passou. E qual que é o problema que gera essa falta de esgoto aqui? É porque, como a gente usa a fóssil, né? Então a gente tem que depositar a água na rua, porque não tem espaço para colocar. E aí fica aquele cheiro ruim? É, fica, porque vai acumulando e ainda traz o problema, né? De doenças, né? Como a dengue, que está aí aumentada. Muita gente já pegou dengue aqui na rua? Já algumas pessoas, meus filhos já... Só eu e um dos meus filhos que nunca tiveram dengue, mas os outros dois já tiveram. E olha só, século XXI, ano 2020, internet, viagens ao espaço, e aqui no Estrenador Canedo, o que é que a gente tem? Fossa no Jardim Canedo 1. Olha só isso aqui. Com risco, talvez, ó, da criançada até brincar aqui em cima, essa tampa ceder e o acidente ser maior. Fora que a promessa do esgoto já tem mais de 20 anos, e não chega, mas chegam outras coisas. Lixo acumulado, buraqueira danada e muitos problemas. A fossa era na calçada fora, meninada brincando na rua, igual criança brincando mesmo. Soltando raia. Soltando raia. Soltando raia. Mas a nó que viu, desceu. Desceu, pronto. E se tiver cheio de coisa lá? Só... Aí ia ficar pior ainda. É muito perigoso. Eis que andando aqui pela rua, a gente encontra, olha só, ó, um buraco aqui devidamente consertado. Olha, não colocou, não foi nem asfalto, não. Colocaram cimento diferente, né? Será que foi a prefeitura que arrumou aqui e colocou até cimento pra tapar o buraco? Será que foi, Tiago? Tiago mora aqui na região, morador do bairro, feirante, trabalhador. Foi o pessoal da prefeitura que passou e arrumou aqui, Tiago? Não, esse aí foi a gente mesmo que consertou porque já não aguentava mais o buraco na porta da casa, todo dia passando no buraco. Ah, tá. Você, morador, aqui, teve que, além de pagar os impostos, pagou também aqui do seu bolso pra colocar um cimento aqui. Exatamente. A gente não aguentava mais passar toda hora no buraco. Teve que a gente mesmo fazer o trabalho da prefeitura. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos desempoçar. Vamos desempoçar. Enquanto o asfalto não vem, o esgoto também, vamos desempoçar. Dona Leia, a senhora faz isso aqui todo dia? Quase todo dia. Quase todo dia? Quase todo dia. E por quê? Pra tirar a água da porta e espalhar ela? Na sua casa, alguém já pegou dengue? Já, eu peguei, minha nora pegou, meu filho. E aí a senhora fica no trabalho aqui, arrapando água todo dia? É, todo dia. Um trabalho a mais? Um trabalho a mais. A senhora recebe por isso? Nada. Ah, não, então eu também vou ficar trabalhando de graça. Chega.